Olá pessoal que ama flores, ama a natureza também né? E aí? Quando você tá numa situação dessa daqui, olha só, você teria coragem de se aproximar tanto assim de abelhas? Bom, elas estão voando, são reais, tá? Desde que você não tenha alergia a abelhas, desde que você não tenha alergia a abelhas, não há problema nenhum em você se aproximar. Aqui é época de chuva e a gente está num espaço protegido, num espaço de alimentação das nossas abelhas. Dentro da bacia, a gente colocou uma mistura de cera que foi extraído de outra colmeia e aqui estão elas. E o que que você fez com o mel? O mel? A Iverana comeu. Uh, não fui eu não, fui eu a colo. Então, essas abelhas são abelhas meliponas, elas produzem mel. Se você não provocá-las, elas não te atacam. Olha aqui, mesmo sendo abelha de ferrão, nenhum problema. Mas não é dessas que eu vou falar, eu só tô te mostrando que aqui a gente preparou a alimentação delas e esse tanto de gravetinhos que tá aqui dentro é pra evitar afogamento, são salva-vidas. Ah, eu tenho algo pra falar, mãe. Fale, por favor. Nós estamos começando a época de chuva, então as flores da natureza, as flores que as abelhas usam pra fazer a coleta de pólen e colher o mel, estão acabando neste momento. Então, elas estão com pouco alimento. Então, isso é um dos motivos de nós estarmos dando essa disponibilidade de... Alimentação, porque a gente tem colmeias aqui dentro da chácara e essas nossas abelhas, elas têm pouco espaço de florada natural. Por isso, chega a época da chuva, a gente dá suporte alimentar. Olha que chique. Mas, eu não vim aqui pra falar dessas, eu vim apenas pra te mostrar que é possível conviver pacificamente. Agora, temos uma outra espécie de abelha, que é o terror de quem cultiva a rosa do deserto, não é? E essa outra espécie de abelha, qual é? É a abelha arapuá. Ela destrói nossas rosas do deserto. E aí, nós vamos sair daqui pra falar ali fora da outra espécie. Vamos lá, Igrana? Bora! Depois de tanta abelha que você viu lá, eu te trouxe aqui pra ver muitas flores. São flores que estão em ambiente natural. Elas estão expostas ao sol, à chuva, tanto que tá aqui, ó. Todas as flores molhadas de chuva. E aí, a flor não dura nada. Sabe o que é isso, mãe? É pra provar que a gente tá falando a verdade que tá em época da chuva, entendeu? Exatamente. Tá em época da chuva, tá chovendo, as flores caem. E quando você tem planta assim, na natureza, bem aberta, se as abelhas arapuás descobrem, elas vêm buscar a seiva, tanto da folha quanto do cáldex, pra fazer a casa delas, o ninho delas. E aí, elas começam atacando a folha, que de um dia pra outro, a folha fica seca, seca totalmente. Fica cinza, fica branca a folha. E aí, depois que elas tiram a seiva da folha, elas cortam o ponteiro. Aí, a planta não cresce mais. E, em seguida, elas cortam os cáldex, os caules e os cáldex. Elas fazem buraco. Tô falando isso, mas quem já teve um ataque de abelha arapuá, sabe, já confirmou, que é terrível. Em dois, três dias, elas detonam com uma bancada dessa, não sobra nada. Já tenho diversos vídeos aqui no canal falando de como controlar. Uma das dicas é fazer o repelente com o cravo da índia. Você pega um pacote de cravo da índia, ferve durante dez minutos, em um litro d'água. E aí, você guarda na geladeira, embrulhado com papel escuro ao redor do frasco, pra não ficar exposto à luz. E quando a abelha arapuá chega, você dissolve uma porção desse chá em água e pulveriza nas plantas, que ele é repelente. Mas, como eu já passei essa informação e muitas pessoas já me falaram que, depois de um tempo, não dá certo, ou que testou e não deu certo. E, Apolo, bom dia! Não, 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 não. Por que não? Você tá de verde, como eu. Eu sou um menino raro, valioso. Mãe, só pra você saber aqui, você tá de azul? Eu tô de azul, né? Se eu apareço com muita frequência, as pessoas se acostumam, aí eu perco o meu glamour. Ah, glamouroso. E aí, o que você veio trazer hoje pra nós? Minha beleza. Ah, muito bem. Enquanto o belo desfila por aqui, eu vou te falar que eu descobri mais uma forma de repelir as abelhas arapuás de rosa do deserto. Não mata, repele. Então, quando você percebe uma abelha arapuá cortando o botão, cortando a folha, você vai preparar esse produto aqui. Você encontra no supermercado e é concentrado de citronela, indicado como limpador de ambientes, tá? Mas, ele é um ótimo repelente. Descobri isso, primeiro, porque os morcegos decidiram vir dormir na minha casa. Minha varanda é atacado, quer dizer, é abrigo de morcego. Que aí, eles dormem e aí, as fezes deles grudam na parede. Oh! Olha o assalto! Você jogou no olho da surfa! Eu não achei que ia ser tão forte. Desculpa. Para combater, para repelir os morcegos, eu comecei a usar o repelente, né? O limpador de citronela, o óleo concentrado de citronela. Eu só queria mostrar. Eita, olha lá, você perdeu a pontinha da pulverizadora, por isso que estava sendo sozado. Eu só queria mostrar como é. Aí, você vai pegar esse daqui, eu dissolvo em álcool, tá? Soltei. Eu uso o braço desse num pulverizador com capacidade de um litro. E eu coloco em álcool e depois eu pulverizo na parede para repelir morcegos. E EV também. É, repela EV também. E como a gente já mostrou aqui, não faz mal para as pessoas. Nem no olho da EV, não, sacanagem. Aí, ele é ótimo para repelir insetos sugadores. Como, por exemplo, os benditos pernilongos, tá? Que quando eles te atacam... Como é que é o outro nome de pernilongo, Verana? Moriçoca. Ah, moriçoca, tá? Então, é ótimo para repelir moriçoca. Mas também é repelente para as abelhas. Então, se você teve problema com as suas rosas do deserto e o ataque de abelha arapuá, se você usou... Vocês viram? Tem uma abelhinha passando aqui. Tem, tem uma abelhinha. Não sei se deu para ver no vídeo. Se você já usou o cravo e não conseguiu, ou depois de um tempo não fez mais efeito, Então, passa na sessão de limpeza do supermercado e compra concentrado de citronela. Isso daqui tem 120 ml, dissolve em um litro de água ou de álcool. 120 ml em um litro? Aham. Eu faço uma concentração bem forte para ser repelente. Porque ele é ótimo. É um cheirinho de limpeza maravilhoso dentro de casa. Eu ganhei aqui na cara o tanto de... Não gostei muito não. E aí você... Fui embora, foi repelido. E aí você vai fazer essa solução para repelir as abelhas arapuás das suas rosas do deserto. Eu tenho a impressão também que isso deve servir, sabe para quê? Para coxonilha de planta, para pulgão de plantas, pulgão aéreo, coxonilha aérea, não a coxonilha de raiz. Eu tenho a impressão que vai servir também. Não estou com nenhuma planta atacada para fazer essa experiência, esse teste. Mas como repelente, excelente. Então mais um produto para te ajudar quando as abelhas arapuás te tiram a paz, tá? Porque a abelha arapuá realmente quando ela pega uma planta, ela vai até o fim. Tanto que muito cultivador de maracujá aqui da nossa região pararam de produzir maracujá porque a abelha arapuá corta totalmente os botões, destrói e não produz mais nada. Então para você não ter problema com as suas rosas do deserto e abelha arapuá, vai lá no supermercado, procura concentrado de citronela. O cheiro é delicioso, muito bom. Deixa sua casa cheirosinha, deixa suas plantas cheirosinhas. Deixa sua irmã cheirosinha. E se você tem mais algum problema com as suas rosas do deserto, basta que você nos escreva relatando qual é o problema. Pode ser que a gente não faça o vídeo na mesma semana dando a solução para você. Às vezes a gente tem que pesquisar um pouquinho, mas estamos sempre por aqui. Então é isso aí. Não esqueça que com a gente você sempre tem a melhor informação. E no nosso site você tem as mais belas flores. E para Natal você vai contar com uma grande promoção da NR12, porque eu acho ela a cor do Natal, a alegria do Natal. Mas antes de Natal tem outra coisa. Tem. Tem Black Friday. Ah, mas a NR12 eu vou deixar para o Natal. Mas você vai fazer a Black Friday? Vou fazer a Black Friday, maravilhosa. Você vai comprar muita coisa, mas NR12 é Natal. Então esperamos eles no site, tanto para o Natal quanto para a Black Friday. Então tá. Halloween também, gente. Mas Halloween já foi. Não, Halloween já passou. Ai, Apolo. Espero que vocês tenham aproveitado a promoção de Halloween. Eu sou o Apolo. Bom dia. Bom dia. O que você vai fazer com o sininho? Ativa o sininho aí para nós. Ah, ativa o sininho do Apolo, porque o coitado do Apolo está bem perdido o tempo. Ativa o sininho aqui, ó. Se inscreve, compartilha. Gente, esse é um vídeo para você compartilhar. Porque de repente você não teve problema com a abelha Arapuá. Mas os seus amigos já devem ter sofrido horrores com a abelha Arapuá. Então esse é um vídeo para você salvar e compartilhar muito, ok? Grande beijo. Meu, do Apolo e da Iverana, que está cheirando a citronela hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Ah, e qualquer coisa, come um pouquinho de mel. Que a Iverana e o Apolo já comeram alguns litros, tá? Tchau, tchau.